Oi, tudo bem? O vídeo de hoje a gente vai falar sobre softbox, eu vou mostrar os meus dois softbox Eu tenho um montado aqui e tenho outro desmontado pra mostrar pra vocês Eu vou falar o que que vem, o kit, quanto custou, aonde eu comprei e tudo mais O vídeo de hoje é pra gente esclarecer tudo sobre softbox, essa maravilha do mundo da iluminação Que ajuda a gente no YouTube Divulga o vídeo com seus amigos, com as suas amigas, tá bom? Então, roda a vinheta Então povo, vamos falar de softbox? Eu tenho um montado aqui, bem bonito, esse daqui é o de 50 por 70 Vem o softbox e o tripé, tá bom? O softbox que eu comprei, ele vem assim, ó, nessa embalagem aqui, com esse velcro Vem o difusor E ele vem assim Desse jeito, ó Você tira aqui Ele vem desse jeito Essa parte você vai encaixar no tripé Isso daqui você abre como se fosse um guarda-chuva E aqui é o fio com o interruptor pra você ligar, tá bom? O softbox é isso Isso daqui é o softbox Às vezes você vê um softbox barato Mas você só tá comprando isso daqui Aí tem várias opções Você tem aqui É pra uma lâmpada só Mas tem softbox de duas lâmpadas Três lâmpadas Quatro lâmpadas Enfim Uma quantidade pra você colocar mais lâmpadas aqui dentro Obviamente que vai ficando mais caro, né? Vou deixar isso daqui de lado e vou pro tripé No tripé Ele vem nessa caixa aqui Simples, um papelão branco E ele tá aqui dentro Ó O tripé Tá aqui Se vocês ouvirem um barulho Barulho esquisito É o Nars que tá correndo pela casa E eu botei uma coleirinha de guiso nele Então ele tá fazendo uma barulheira pela casa Enfim O tripé tá aqui Aqui a ponta que encaixa E vem um protetor aqui em cima Eu já tirei o protetor E eu não peguei o protetor agora Porque ele tá aguardado Mas enfim Aí o que você vai fazer? Você vai soltar as pernas Pra poder abrir o softbox Aí você vai apoiar ele em algum lugar No caso no chão Eu vou fazer na mesa Pra vocês conseguirem ver Vocês vão ver Vocês vão abrir o softbox Ou o tripé Até ele sair do... A parte do meio não ficar mais encostando no chão Pronto, ó Estabilizou o tripé Isso daqui Essa parte aqui É o que controla A que dá pressão Pro tripé não abrir Então sempre que você... Quando você montar o seu softbox Você vai colocar a parte da luz Virada pra essa frente Por quê? Se você coloca o seu softbox Nesse vão Ele não tem apoio Como ele é muito pesado Ele vai virar pra frente Tá bom? Então você precisa apoiar a luz Numa haste da frente Então por mais pesado que fique Ela não vai virar Porque tem esse pé na frente Tá bom? E eu sempre coloco Com isso daqui Pra eu poder ter... Ali ficar mais simétrico Mais bonito Show de bola Agora aqui, ó O tripé Bem grande, ó Essa é a primeira parte Aí você trava Aí você vai conseguir Colocar o tripé, ó Abre a segunda E ele ainda Vai mais longe Então assim Você consegue Colocar ele Bem alto Obviamente que quanto mais alto Maior o pé Tem que estar aberto Tá bom? Aí no caso, ó Eu vou Só vou levantar O primeiro Pronto Aqui foi Aí eu vou posicionar ele aqui Eu vou ficar de lado Pra vocês Pra vocês verem Ó Uma haste na frente Aonde aperta E tá ele aqui Tá bom? Aí foi Vamos montar o softbox agora Você vai Abrir ele Aqui E vai apertar, ó É como se fosse um guarda-chuva E ele encaixa Aqui nesse meio Deixa eu chegar mais perto Pra vocês verem, ó Um pouquinho de lado Ó Assim Você vai Encaixar ele aqui Encaixou Ele tá pronto Aí agora Eu vou soltar A trava daqui Pra girar Ó Eu vou botar ele Certinho E depois eu arrumo E vou Também Rosquear Essa outra aqui Pra poder encaixar Você vai Encaixar ele aqui, ó Vocês estão Vocês vão ver Ele vai Tem que ir abrindo, ó Encaixou Quando encaixar Quando encaixar Você reaperta Pra ele Dar pressão E ele ficar Estabilizado Ó Tá preso E tá estável Tá bom? Vou virar Vou virar de frente Pra vocês Pra vocês Verem Essa parte da frente Eu vou entrar agora Numa outra parte A lâmpada Tem um As lojas Vendem As lâmpadas Especiais Pra softbox Mas eu já tinha Um monte de lâmpada Da minha iluminação Antiga Então o que que eu fiz Eu Como a minha câmera Filma muito HD E aqui em casa Não é tão claro Eu precisava de mais luz Então o que que eu fiz Eu comprei Esse adaptador aqui, ó Eu comprei Três adaptadores desse Um pra cada softbox E um pro teto No teto Eu tenho outro desse Com quatro lâmpadas Enormes Brancas Pra dar essa luz Total no quarto E eu tenho O adaptador Em cada softbox Bom Aí eu transformo Uma fonte de luz Pra quatro fontes de luz Aí O que que eu tenho De lâmpada aqui Eu tenho essa lâmpada Gigante Da Ford Que eu comprei Ela é bem forte É luz branca Branca normal E eu tenho Essa outra espiral Aqui da FLC Tudo comprado Em loja Uma mosca Que coisa linda FLC Comprado em mercados Aqui eu comprei Numa loja de lustres Aqui eu comprei No mercado Então eu também Comprei em loja de lustres Mas você encontra Essas lâmpadas tranquilamente Essa lâmpada aqui Ela é equivalente A 200 watts De uma lâmpada incadecente Ela é bem potente Essa daqui Já foi no mercado Já é Se eu não me engano Ela é 70 ou 80 Referentes a uma luz incandescente Essas daqui São de 60 Quentes É aquela luz amarela Também comprado Em loja de luz E ela é bem amarelinha Então o que acontece Se eu usasse Só a luz branca Eu ia ficar Muito pálido Se eu só usasse A luz amarela Eu ia ficar Muito Amarelado Muito laranja Então eu equilibro Eu coloco Um pouco mais De luz branca E um pouquinho De luz amarela E isso equilibra Aí eu vou Encaixar isso daqui Aqui Aqui Ó E tá pronto E foi aquilo que eu te falei Ó Por mais pesado Que ele esteja Por causa do pé Com a haste Pra frente Ele não sai Agora O difusor O difusor Você encaixa Ele tem um velcro aqui Aqui em cima E outro aqui embaixo E ele tem Velcro aqui Nas laterais Então você vai Abrir É como se fosse Uma capinha mesmo Encaixa em cima E já prende A de cima Aí você vai Prendendo Os velcros Do lado E depois Por último Você encaixa As pontas Aqui dentro É bem delicado Quer dizer Você Aliás Não é bruto Pra você colocar É só você dar uma Puxadinha E ele ó Já encaixa E por final Prende Aqui embaixo E você tem A luz Do softbox Tá bom A tomada É uma tomada Normal Ó Tomada comum Tá bom Eu vou ligar Aqui embaixo Pra vocês Terem uma noção Uma noção Do que tá Do que vai acontecendo Pronto Tá ligado Ó Olha a quantidade De luz Deixa eu vir pra cá Ó Bastante luz Muita luz Ahn E eu tenho Dois Um pra cada lado E eu Eu vou sentar Aqui pra vocês Pra explicar Como é que funciona E por que Que ele tem Que ficar assim Obviamente Que vocês Não vão Colocar ele De frente Pra você E você Precisa Desse Angulo Aqui Pra sua Câmera Poder entrar Aqui na frente Ahn Aí é bom Ter um parasol Na sua lente Da câmera Porque aí Você vai evitar Que essa luz Estole na lente Quando você Ligar Você vai ter Uma fonte de luz Abrindo nessa direção E uma fonte de luz Abrindo nessa direção Então Não vai ter Sombra nenhuma Na sua frente Outra coisa Muito importante Pra fazer A sua iluminação No Youtube É ter uma luz Bem forte No cômodo inteiro Ahn Depois eu vou Ahn Vou gravar Eu vou botar aqui Ó Bem em cima Do softbox Mesmo Ahn Mostrando Como é que é a luz Do Do meu quarto Pra vocês entenderem A quantidade De luz Que eu tenho Aqui Pra dar Essa luminosidade Toda Tá bom Feito isso Eu vou passar A câmera Pra frente E vou ligar Aliás Eu vou pegar Aqui Com vocês Ó Eu vou pegar A câmera Deixa eu fechar O pé Delícia Ó Ó A gente tem O nosso fundo Bonito Vocês repararem Bem Ahn A gente tem Uma iluminação Boa Também Que isso Daqui Tá ligado Mas não É Isso Aqui Ó A gente tem Uma iluminação Ambiente Boa Agora Gente Essa busca Eu não sei O que ela Tá fazendo Aqui dentro Mas enfim Agora eu vou Ligar O softbox Deixa eu girar Um pouquinho A câmera Cá Foi 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 Tô fazendo tudo Com vocês Vocês verem Que aqui É vida real É vida louca Né Agora eu vou ligar Um softbox Pra vocês verem Como é que vai mudar A luz Tá bom Vou ligar Esse primeiro Aqui Foi Ó A gente tem Uma luz Bem 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 Forte Ó Bem tensa Né Show de bola Vou ligar O outro soft Tá Agora a câmera Vai ajustar A cor Daqui a pouco Ela vai acertar A cor Mas ó A diferença Que dá Na luz Show de bola Né É porque A câmera Estava acostumada Com a luz fria Do quarto Daqui a pouco Ela ajusta Na verdade É só eu pegar Um negócio Branco Aqui Que ele vai ajustar O branco Foi Ó Pronto Ajustou o branco Tá certo Tá vendo Esse é o efeito Maravilhoso Do softbox Na nossa vida No nosso youtube Dos nossos vídeos Tá bom Vamos falar De preço Cada kit Cada kit O softbox De 50 por 70 Com tripé 220 reais Cada adaptador De 1 pra 4 Foi 50 reais Eu comprei tudo Comprei os 2 Softbox E o Os 3 adaptadores Na tudo pra foto É só jogar no google Tudo para foto E procurar Conjunto Razer Enfim Eu vou botar os links De 2 produtos Aqui embaixo Mas a loja É a tudo pra foto Cada kit Cada softbox Com o tripé Foi 220 E cada Adaptador De 1 pra 4 Foi 50 reais Tá bom As lâmpadas Eu já tinha Em casa Então eu não precisei Comprar Mas foi isso Que foi Eu paguei Eu parcelei Em 10 vezes No cartão Com juros Porque se eu não me engano É pague seguro Ou Bcash Que é a forma de pagamento Mas não é um juros Assim absurdo Dá pra Comprar Com tranquilidade Parcelei em 10 vezes E demorou Uma semana Pra chegar Show de bola Foi tranquilo Eu Se eu não me engano Eu paguei Na Na Comprei na quarta Noite Na sexta Assim Tem uma cadeira Atrás de mim E é isso Tá bom Qualquer dúvida Qualquer Questão Que vocês tenham Escrevam aqui nos comentários Aqui embaixo Eu vou responder Todo mundo Qualquer dúvida Tá bom Beijo pessoal Até mais Tchau Muito bom Te ver por aqui Olha Obrigado por assistir o vídeo Não se esqueça de me adicionar Nas redes sociais Ok Um beijo E até mais Tchau Tchau